É impressionante como o time do Corinthians é ruim, mas é ruim, mas é a quarta falta em cima do Roberto na intermediária do Corinthians. Não é possível que Matias Rojas, que Michael e que Juliano não possam ajudar o cara. Os jogos do Corinthians é um sofrimento para quem é corintiano, que é uma coisa impressionante. Olha, desse jogo para o próximo vai ser pior, do próximo é pior, porque quando o Corinthians enfrenta o time arrumado, ele toma um sufoco. Mas o sufoco, que é nítido, dá para ver, é nítido. Não tem uma vez que o Corinthians teve efeito, alguma jogada se não foi a primeira do Roberto, que ele podia ter passado a bola para o Romero. Eu não sei quantos escanteios foram, mas eu acho que é o quarto ou o quinto. Agora, é impressionante como eles dão um conselho... Gol, gol. Lá vem o Bragantino, bola na meia direita, é ninho, bate para o gol! É bola na rede! Gol do Bragantino, é ninho, é ninho, é ninho! Camisa 11, jogada no escanteio, jogada ensaiada, rolado para o Elinho, na entrada da Grandiana, pela meia direita, ele foi carregando, inventou a esquerda, manda sem chances para Cássio, que salta, não consegue pegar o Elinho. Marca um golaço bonito, gol em Bragantino, porém, no canto alto direito de Cássio, que saltou, não conseguiu o Elinho, mandaram o ângulo, essa bola é pura adrenalina de mais o Bragantino. Quando o Corinthians enfrenta o time arrumado, ele toma um sufoco, mas o sufoco... O Corinthians era o Cássio, essa só deu para pegar depois que estava lá dentro, Luan! O Corinthians, até agora, 30 minutos de jogo, ele não fez uma jogada. E não vai fazer, porque é um sofrimento fazer o jogo do Corinthians. É um sofrimento torcer pelo Corinthians numa fase tão bizarra como essa. Uma fase onde os jogadores não têm o mínimo de noção de espaço, o mínimo de jogada, cara. É um time ruim. É um time ruim. E aí o treinador, ó, não é possível. E o Corinthians vai sofrer, sim. E, infelizmente, você é torcedor, o que foi feito para o Corinthians esse ano é uma coisa catastrófica. É uma coisa incrível. Tanto é que o próprio treinador está sentado do lado do Renato Augusto, sossegado, e vê dessa merda de um jogo ridículo desse, que eles não acertam um passe. E não é só o comentarista que ele está falando. Ele está vendo, o Tony está vendo, o Luan Siqueira está vendo. É vergonhoso o que esses caras não sabem jogar de futebol e o medo que eles estão. Não é possível. É impressionante. Bruno Mendes cortou, volta para a Elinho, dominou na ponta direita, na terra, na grande área, chamou, levou no fundo, vai cruzar o bola, provocando o gol, cortou a marcação do Maicon, tentou tirar no campo da defesa, Pedro veio na contenção, mas a Elinho levou em profundidade, sai com o gol do escanteio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viram o Bruno Mendes, o que o Bruno Mendes fez? É uma coisa inacreditável. E ainda tem cara que fala que o Bruno Mendes tem que renovar o contrato. Vocês estão brincando. O Elinho é o craque perfil líder. É uma mentira esses caras jogando bola, velho. É uma mentira. É o sol, o sol do meu caralho. O jogadorzinho está sem fazer gol a tempos. Porque para assistir um jogo desse, para comentar um jogo desse, o cara tem que ser cabra macho. O cara para narrar um jogo desse, o cara tem que ser bom. O cara para reportar isso, tem que ser bom. O cara para comentar e contar umas mentiras para vocês, igual eu estou contando, é um jogo assim que o Corinthians, não vou lá com vocês, é de doer, velho. É a mesma coisa se você entrar em casa, você pegar o seu... É um desespero. Não é um desespero? O Souza viu. Ele falou, Neto, eu também já vi. Eu tinha seis anos, eu tenho seis anos. Eu estou com 57. Faz 51 anos que isso está na minha cabeça. Não, não, nem Rivotril, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem a separação, nem Cannabis resolveu. Eu lembro disso, eu lembro disso. Fica na mente, né? É, fica na mente. Aí você vê um jogo desse, você fala, não. Qual é a sua mente? Acaba mais um jogo, mais uma vergonha. Bragantino 1, Corinthians 0. Não adianta, não adianta. Primeiro tempo horrível. Segundo tempo horrível. Mano Mirense faz cada substituição também. Pelo amor de Deus. Tirar o Yuri Alberto. Felipe Augusto entrou bem. Entrou bem. Mas coloca o Felipe Augusto no lugar do Romero. Joga com dois atacantes, porra. Joga com dois atacantes. O que o Romero fez nessa partida? Porra nenhuma. Fez nada na partida inteira. Não fez nada. Não conseguiu criar uma jogada. No primeiro tempo só dava Bragantino, porra. Só dava Bragantino. Deu pra ver a jogada ensaiada dos caras. Que os caras treinam. Que os caras não ficam brincando no treinamento. O time do Corinthians é brinca no treinamento. Não é possível, cara. Não é possível os caras ficarem a semana inteira treinando. Pra jogar uma bola num domingo, quatro horas da tarde. Pra fazer essa vergonha. Essa vergonha que esse time do Corinthians faz. Só vergonha. Meu Deus. Eu espero que esse campeonato brasileiro passa tão rápido. O Corinthians tem que fazer mais cinco pontos. Pra acabar logo. Porque não dá mais. Não dá. Acaba esse ano. Acaba. Esquece. Nunca mais lembra de 2023. Porque o time do Corinthians é horrível. Horrível. Tá bom. Jogando fora de casa. Quando o time do Réio Bragantino. É difícil. Os caras tentando uma vaga pra libertar. Pra ser líder lá. Que porra que é que é que é o que lá. É. Libertadores. Líder. E o Corinthians tentando sair dessa zona de rebaixamento. E vai lá. E perde. Tá bom. É difícil jogar com outros caras. Mas pelo menos. Jogue. Pelo menos. Jogue, mano. Jogue. Primeiro tempo inteiro. Só deu o Bragantino. Inteiro. Só o Bragantino, mano. Só o Bragantino. O Corinthians não conseguiu chegar uma vez. Não conseguiu chegar com o Duimiro Alberto lá. Mas ele demora 10 anos pra tocar também. E não aparece ninguém pra jogar com o cara. Não aparece ninguém. O Gilberto faz a parede. Cadê os jogadores do Corinthians? Tá dormindo, porra. Tá dormindo. Matias, olha. É uma enganação isso daí. É uma enganação isso daí. Veio pro Corinthians pra brincar. Pra enganar o torcedor. Aquela primeira partida dele contra o América. Foi uma enganação. A gente ficou tudo iludido. Que ele ia ser ele e o Renato Augusto. Ia ser a dupla. Esquete. Ninguém ia segurar. Esquece o Caraca. Esquece o Caraca. Os dois é horrível. E o Matias Soares é horrível. Horrível. O Renato Augusto escolhe o jogo que é jogar, né? Renato Augusto escolhe o jogo que é jogar. Porra, entra em qualquer jogo pra jogar, porra. Pra jogar contra o 15 de Piracicaba. Pra jogar contra qualquer time. Entra pra jogar, porra. Tá vendo a zona que o Corinthians tá? Tá vendo onde o Corinthians tá? E o cara quer escolher jogo pra jogar, porra. Porra nenhuma. Que vergonha, cara. Vergonha. Vergonha. Próximo jogo é contra o Atlético Mineiro dentro de casa, porra. Aí o Inter ganhou do Cruzeiro, passou o Corinthians. Aí se Santos ganhar, Santos vai passar o Corinthians. Meu Deus do céu. Que situação fodida que esse time do Corinthians está. Meu Deus, campeonato brasileiro. Acaba. Acaba logo. Acaba. Que eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse time. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Time ruim. Tá miséria. Misericórdia. O time não consegue atacar. O time não consegue criar jogada. O time é só chutão pra frente. Parece pior que Varsa esse time do Corinthians. É pior que Varsa. Pior que Varsa. Essa porra desse time velho do Corinthians. Nossa, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Olha o gol que o cara faz. Eu sabia que eu queria chutar o Cássio. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus do céu, cara. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Dá pra cantar a jogada. Deve escrito que ele ia fazer isso. Eu mostro no replay isso daí. Dá pra pegar, mano. Dá pra pegar essa bola, Cássio. Meu Deus, mano. O Corinthians não consegue roubar a bola. Não consegue ficar com a bola. Meu Deus do céu, mano. Olha. Olha aí. Nossa, mano. Meu Deus. Que isso, mano. Pelo amor de Deus. Ah, esse é o lugar de fazer isso. Posto Vera. Meu Deus do céu, mano. Pelo amor de Deus, mano. Olha o que o Posto Vera tem que fazer em frente à área, meu. Ó. Olha como os caras passam o Fábio Santos, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Meu Deus do céu, mano. Olha o que o Brasil tem que fazer em frente à área, meu Deus do céu, mano. Pelo amor de Deus. Olha o olho ardendo, mano. Olha o olho ardendo, tudo. Tem que ver se joga aí. Meu Deus, mano. O Juliano consegue dominar a bola, véi. E a lateral para o Bragantino. Meu Deus, mano. Fim de primeiro tempo e... O Corinthians não jogou, cara. O Corinthians simplesmente não jogou. Assim, eu já imaginei que enfrentar o Bragantino não seria fácil, cara. Mas quando o Corinthians se comporta dessa maneira é o que me irrita, né? Tá perdendo de 1x0, tá sendo lucro. Cara, que situação, mano. O Corinthians só consegue ficar com a bola se, tipo, sai um lateral, alguma falta, assim. Mas pega a bola e já devolve para o Bragantino de novo. Meu Deus do céu. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Ô, louco. Ô, louco. Chuta, Renato. Uh! Renato! Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Um golzinho aí. No finalzinho. Seria maravilhoso. Seria lindo. Vamos, vamos. Eu acredito. Vai dar, vai dar, vai dar, Renato. Vai! A Renato Augusto! Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, Renato Augusto. Aí fez o ponto pra falar de mais uma derrota do Corinthians. Surpresa? Zero. Nenhuma surpresa. Ou você que tá aí me assistindo realmente achou que o Corinthians iria ganhar do Red Bull Bragantino lá. Também não sei se ganharia aqui na Neuquímica Arena também. Porque o Corinthians jogando em casa ou fora de casa é uma porcaria. É um futebol vergonhoso. Feio. E não é de agora. E eu não vou ser repetitivo. Porque eu venho falando faz tempo. Em abril desse ano eu falei, o Corinthians briga pra não cair no Brasileirão. Ah, beija, você tá louco? Você tá exagerando? Tá aí. A sorte é que, pô, Curitiba, Goiás, América. Mas ainda tem uma vaga aí, hein? E também, já falei, se não é o pior time que eu vi jogar na história do Corinthians, é disparado um dos três piores. Não vem com esse negócio de ficar pegando nomes. Ah, no nome, no papel. Papel não serve pra porra nenhuma, velho. Papel você sabe pra quem que serve. Entendeu? Então, é assim, não tem nada. O Corinthians jogou contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull parecia que tava jogando contra um time da segunda divisão. Não levava perigo. O Red Bull tocando bola, jogando solto. Poderia ter ganho demais. O Elinho sozinho acabou com o Corinthians. O menino acabou com o Corinthians. O Corinthians não esboça a reação. É um time impotente. São 40 milhões de torcedores aí. Preocupados com o que vem pela frente. E o que eu tô vendo ver pela frente, o cenário é o pior possível. É trágico. É trágico. Assim como é trágico esse time. Assim como é trágico essa gestão do Corinthians. Essa gestão do Corinthians é uma coisa pavorosa. Eu tô aqui fazendo contagem regressiva. Mas hoje ainda é dia 5 de novembro. O mandato do Duílio, ele termina oficialmente dia 31 de dezembro. Muita coisa ruim ainda pode acontecer. E aí Obrigado.